Não interessa mais nada Cansei de tudo Estou com o mundo Refletir e assumir Para onde for será o meu Trampota Em algum lugar Sem poder se achar Perdido entre o infinito Transvolta, olha em um lugar Sem poder Se achar Perdido entre o infinito Perdido E apanha Perdido E apanha Sem sair Do lugar Esse é o motivo de chorar Perdido E apanha Sem sair Do lugar Esse é o motivo de chorar Não interessa mais nada Cansei de tudo Estou surdo 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 Estou surdo